Eu tive muitas vivências aqui, mas pra mim, a melhor de todas foi quando eu me encontrei com o todo, que eu fiz parte de tudo, eu era o todo, tudo era um. Então, foi assim, eu não queria voltar, eu queria ficar lá, porque tava tão bom, foi tão bom, e assim, eu não tenho, não tenho palavras pra mensurar, foi simplesmente fantástico. Qual o seu nome? Patrícia. Você veio de onde? Campina Grande, de Paraíba. Você já tinha feito cursos com a Flávia e com o Roberto? O Yoga Sutra de Patanjali. Nossa, e esse é o primeiro retiro que você vem, então, com ele? Isso. Bom, o que que você logrou, conseguiu, assim, com esse retiro? Você consegue falar alguma coisa que você falou, não, isso eu consegui obter a partir desse retiro? Ah, muitas coisas, né? Sim, a gente, assim, tá imensurável, né, o tanto de aprendizado que a gente conseguiu aqui, no caso eu vou falar por mim, né, nesses cinco dias aqui. Mas eu tenho me observado, né, e as minhas práticas, elas foram bastante profundas, e eu venho me trazendo muito para o momento presente, coisas que, do dia a dia, muito acelerado, né, Então, as práticas, elas vêm realmente para ensinar, trazer um pouco mais de tranquilidade, entender que é um processo, né, que vai levar um tempo, e eu não preciso ser tão acelerada como já sou no dia a dia, né, querendo ou não, não tem como. Então, e o que que você vai levar para o teu dia a dia, de coisas que você aprendeu aqui no retiro, que você conseguiu melhorar, né? Tem alguma prática que você vai conseguir levar para o teu dia a dia? Ah, muitas, muitas, principalmente, os pranayamas, né, e as inspirações foram, foram muito profundos, foram uma das vivências mais incríveis que eu tive aqui, e a questão de entender o tempo, né, isso, para mim, foi fundamental. Então, para quem vem de um mundo acelerado, achando que tem que dar conta de tudo, aí chega aqui, leva aquele daqui. Desacelera. Desacelera. Aí você vai começando a viver minuto por minuto, você observa cair uma folha, você observa o vento passar, então, assim, é incrível, não tem como não ficar engrandecido com tanto aprendizado. Então, quais vantagens você vê de fazer um retiro, né, porque você já deve ter a sua prática diária, imagino, mas por que que um retiro é necessário, de vez em quando? Ai, acho que não só de vez em quando, né, se a gente pudesse se dar esse presente, né, de ficar alguns dias. É assim, é uma interação muito pessoal, né, então, é você deixar de conviver com o mundo, com as pessoas, e você conviver consigo mesmo. Então, você começa a entender que você é importante, né, então, se eu não cuido de mim, como é que eu vou ser bom para as pessoas lá fora? Então, o retiro, ele é fundamental, eu acredito que vou levar essa experiência para outros anos da minha vida, fazer realmente um hábito, isso, né, tirar uns dias para mim, para poder me conhecer novamente, né, poder me encontrar novamente, que eu acho que para mim foi essencial. Ainda mais você que veio de tão longe só para participar do retiro. Isso, e assim, foi um dos, foi uma das coisas mais incríveis, né, que eu pude me presentear, foi andar 3.800 quilômetros para estar aqui e tirar esses três, esses cinco dias, né, para viver só para mim. Que bom. E, quem ia te perguntar, teve alguma prática, algum momento que foi o mais marcante para você nesses cinco dias? Que foi uma coisa que você falou, uau! Sim. Algum, assim, o mais especial que você quer ir a compartilhar? Ai, foram várias. Eu tive muitas vivências aqui, né, então, é, mas, para mim, a melhor de todas foi quando eu me encontrei com o todo, que eu fiz parte de tudo, eu era o todo, tudo era um. Então, foi assim, eu não queria voltar, eu queria ficar lá, porque estava tão bom, foi tão bom, que, assim, eu não tenho, não tenho palavras para mensurar. Foi simplesmente fantástico, é incrível. E você acha que você consegue, agora que você já chegou nesse estado, quando você voltar para a sua prática diária? É tipo como se você ligasse uma, já tem um caminho para chegar ali. Você acha que você vai, consegue? Ah, eu acredito que sim, porque a gente vem da teoria, mas sem a prática, realmente, né, a gente pratica em casa, mas aqui é diferente, né, aqui a gente tem os professores, né, tem o Flávio, tem o Roberto, para qualquer dúvida a gente tirar, então, às vezes surge uma dúvida em casa, aí a gente sai, vai fazer outra coisa e já perde, né, não dá atenção. Aqui não, os detalhes são a diferença. Então, hoje, eu tenho algo que me conecta muito rápido, porque eu descobri o que é, e eu vivi aquilo ali, eu senti, então, aquilo ficou na minha memória, aquilo ficou, é como se eu tivesse uma gravação, e sempre que eu quisesse, eu começava a ler, eu não precisava ir, tudo de novo. Então, cada prática foi me ensinando, aí gravando um pouquinho mais, gravando um pouquinho mais. Então, você já tinha participado de outros retiros? De qualquer outra linha antes? Ah, já, já. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, que foi o diferencial desse retiro, comparado com outros que você já foi? Ai, não, não tem como comparar, seria até um insulto se eu comparasse, né, o que a gente viveu aqui, o que eu vivi aqui, não desmerecendo as outras pessoas, né, as outras culturas, enfim, outras pessoas que fazem isso. Mas, não tem como você passar, ensinar aquilo que você não viveu, não é a mesma coisa. Então, entenda, hoje eu percebo a intenção daquelas pessoas e tal, mas não tem essência, porque é uma coisa muito vaga, né, aqui realmente é só você, ninguém vai fazer nada pra você. Então, não tem fotinha de Instagram, não tem um modelinho já preparado, não tem, é você e acabou. Então, as pessoas vivem ainda, ainda acredito que não, né, ainda é um processo muito longo. Essa questão da aparência, né, de estar mostrando, que está vivenciando, e de fato a pessoa não está vivenciando nada. Está só mostrando pra alguém, e esse alguém não é ela. E aqui, não, aqui você não mostra pra ninguém, você só vive. Então, esse é o diferencial, né, que realmente é real, isso é real. E aí Legenda por Sônia Ruberti